Salve galerinha do YouTube! Vamos fazer um novo projeto aqui com o nosso microcontrolador PIC. Vou utilizar o mesmo código para a gente ganhar tempo. Deixa eu tirar essas linhas aqui e fazer um visual diferente. Belezinha? Agora a gente vai fazer uma tranca eletrônica utilizando o nosso display e o teclado, né? Que a gente aprendeu nos tutorialzinhos passados. Vamos aproveitar que a gente ainda tem uma porta aqui, ARB3, e vamos acionar alguma coisa. Tirar o texto aqui, deixar só... Beleza? Vou utilizar um LED aqui como exemplo, mas o pessoal já sabe que se você colocar um relê, você liga qualquer coisa, né? Uma lâmpada, uma máquina, um alarme, beleza? Ou uma tranca mesmo, né? Que é o caso do vídeo. Já é jóia? Deixar só o LED e o resistor. Então vamos para o código. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar a variável K como global. Só deixar ela aqui em cima. Bacaninha! A gente vai utilizar ela em uma função. Vamos também trocar o título do nosso programa. Vai ser tranca eletrônica. A gente coloca o barra N para poder pular uma linha, né? Vou ficar na linha de cima e na linha de baixo. Vou mudar aqui para dois segundos. E vamos fazer um teste. Belezinha? Tá aí, tranca eletrônica. Joia, joia! Então vamos para o programa aqui. Eu vou adicionar também um outro texto que vai ser a senha. Ele vai pedir a senha para você digitar. Vou limpar o display, né? Barra ao contrário F. Escrevo o texto aqui, senha de acesso. E embaixo eu vou colocar as estrelinhas para poder colocar a senha, né? E embaixo eu vou colocar a nossa porta, né? O nosso RB3 como 0. Ela vai estar desligada. E ela só vai ligar se a pessoa acertar a senha. Belezinha? Vamos apagar aqui o printf, que não vai utilizá-lo. Vamos testar. Belezinha? Tá aí, ó. Senha de acesso. Tem as estrelinhas, né? Aqui é a nossa porta RB3 desligada. Então vamos fazer o código. Vamos fazer uma função aqui para poder estar gerenciando esse sistema aí. Vou tirar aqui o delay. Vou chamar a função. chamar ela de código de tipo void. Belezinha? Aqui embaixo a gente vai criar ela. Ela não tem parâmetro, não tem retorno. É um procedimento. Então aqui vai ser o seguinte. Caso K for menor que 10, ou seja, eu tô digitando de 0 até 10. Então lá em cima eu vou criar uma variável de tipo long long. Por que, né? Vou explicar aqui. A variável inteira nessa biblioteca é um int 8. Ela só cabe em 1 byte, né? São 8 bits. no total aqui vai dar de 0 a 255. Para o nosso programa não vai servir, né? A gente precisa de um monte de dígitos ali. Se eu utilizar a int 16, eu tenho aqui 65, 535. Há um numerão, mas ainda não dá. A gente precisa de mais dígitos. Posso utilizar aqui o 32, que é o long long. Ou os de baixo, né? São inteiros de 48, 64. 64 está desabilitado. Beleza? Então vamos utilizar o long long, que vai ser o suficiente aí. 5 dígitos, né? Bacana. Vou criar a variável aqui. Vai ser o num. Número, né? Começando com 0. E aproveitando, vou criar a senha, né? A gente pode colocar a senha já inicializada aqui. Vou colocar 6502. A pessoa tem que digitar esse número para poder acertar. Beleza? Aqui embaixo na nossa função, em caso eu estou digitando de 0 a 9, eu vou estar recebendo, né? O k ali, né? Do teclado. E eu vou estar adicionando para a minha variável número. Ela vai receber o que tem em k, mais ela mesma vezes 10. Então toda vez que eu digitar, ela vai passar uma casa decimal para frente. Eu vou exibir isso no meu lcd. lcd__.c Eu vou limpar, né? O display primeiro. Vou colocar o texto novamente. Senha de acesso. Os asteriscos ali. Na linha de baixo. E aqui eu vou estar posicionando o número que eu digitei, né? O que tem em num. Na posição 6, na linha de baixo. No 0. Belezinha? Só que tem um limite. Se o num for menor ou igual aos 5 dígitos ali. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Eu vou pedir para ele exibir isso para a gente. Utilizando o printf, né? Para transformar em inteiro. Lcd.putc. E a formatação é lu. Ok? %lu. Que é long. E o inteiro. A gente coloca a nossa variável. Coloca um delayzinho. Para não ir muito rápido. Vou colocar 200 milissegundos aqui. Embaixo eu vou colocar o delay do programa. Vou colocar em 80 milissegundos. Bacana. Vamos fazer um teste para ver. Está ali o texto. Senha. E agora se eu digitar. Ele vai adicionando. O número. Uma casa decimal para frente. Belezinha? É isso aí. Até o máximo ali, né? 5 ogarismos. Bom. Aqui embaixo a gente vai fazer esse caso. Eu pressionar a estrelinha, né? Ou pressionar o asterisco. Quando eu pressionar a estrelinha. Eu quero que apague tudo. Então eu vou colocar. Se K for igual a 10. Ou se o K for igual a 12. E a minha senha for falsa. Eu errei, né? O dígito. Também eu vou colocar. Se você estourou. Se passou de 5 dígitos. Aí a gente vai voltar tudo. A pessoa errou. A pessoa não acertou. Ou ela. Mandou limpar ali o display. Bacana. Vou passar o número para zero. Vou manter. Nosso portão fechado, né? Nossa tranca aí. Que é o pino D3. Passar ele para zero. Se ele não estava. Ele vai estar agora. Vou exibir. O texto. Para digitar a senha. Vai continuar. Senha de acesso. As estrelinhas. Vou colocar o delayzinho. De 300 milissegundos. Né? Você pressionou uma tecla. E vamos testar para ver. Belezinha. Vou digitar uns números qualquer aqui. Aqui. Tem um espaço a menos lá em cima. Se eu digitar a estrelinha. Ele zera tudo. Ou se eu digitar o asterisco também. Belezinha. Está funcionando aí. Então vamos continuar. Aqui tem um espaço, né? Se a pessoa digitar o asterisco. E a senha estiver certa. Quer dizer que ela conseguiu, né? Então a gente tem que abrir o portão. Eu vou colocar uma animaçãozinha aqui. Eu não tenho mais portas para colocar som, né? Então ele vai contar aqui quatro vezes. E vai exibir um texto para a gente. Vai exibir e vai apagar. Vai exibir e vai apagar. Quatro vezes. Ok? Vou utilizar aqui o LCD. Pode ser. Aqui eu vou limpar o display. Vou colocar um tempo. 400 milissegundos aqui. Tá bom. Pessoal coloca a gosto. Nem coloca, né? Já liga direto. E vou escrever acesso. Então ele vai esperar 400 milissegundos. E vai repetir tudo de novo. Quatro vezes. Beleza? Terminado aí. Ele abre a porta ali, né? A gente põe o nosso pin P3 para 1. Beleza? Vamos testar para ver. Vou colocar aqui um código qualquer. Só para a gente testar. Deu errado. Agora eu vou colocar o código certo, né? 6502. E funcionou. Deu acesso. Piscou as vezes ali. E ainda acionou o nosso LED, né? Funcionou o nosso programa. Deixa eu testar novamente. É isso aí. A gente aproveitou o nosso display. E o nosso teclado. Aproveitamos também para acionar alguma coisa. Vamos continuar a nossa série aí. Espero que o pessoal esteja entendendo e gostando. E coloquem sugestões aí nos comentários, ok? Até a próxima aí galera. Valeu. Tchau, tchau.